Música 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 Caralho é alto que merda Uuu Tá Pô Inicio da rodada Quase vim, cai em baixo Eu decidi liberar Mas tem uma fauna, eu não decidi isso Vou botar essa bomboleta aqui primeiro Dá um fute aí Touro e tem, touro e tem Último aná Eu tenho um parque que ele veio Último aná do futebol Vou botar o futebol Vou botar o futebol Calma Tapa Torre, torre Um aná da torre Um aná da torre Um aná da torre Um aná da torre Torre, torre Torre, cima de você, segundo aná da Terceiro aná, prepare Terceiro aná Terceiro aná Naná Tenho outro aná Nasensei, doníta Desce, pô Desce� Desenvolve Tchau, tchau Desce, unjust Abaura Opa Opa Vai tomar um cucho, falei que tá no bucho fantástico Eu não tô falando nada Caralho, eu acho que perdeu esse caralho Fica com o corpo muito pra fora aí Eduardo Tô ligado Tem que vir mais de trás Enchколь de prazer Nada, fico Tem mais um ele Porra, macho. Não, eu não consegui. Vai de parar, caralho. Começou a dele. Não, não, não. Não, não, não. Fica do c**o, cara, que eu sou bom ver ele por mim. Inicio da rodada. Não tem tempo. Alguém tem que pegar ele. O que que mora que o cara me pôde? O cara tá caralho. Tá, não tem bate, não tem bate. Ah, tá. Meu Deus. Agora eu tô. Dois em meio, bro. O cara é de medo. Ah, não. Pega esse trigo. Não, 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 não. Tem mais um esquerdo Tem mais um esquerdo Tem mais um esquerdo Tem um cara red Tem um pau Tem um pau Lá na caixa d'água Tem um caixa d'água Tu tá na frente Tá na cima Vai tudo vai turma, vai turma vai turma calma não porra vai turma a bomba foi plantada ai ó foi baixa d'água esse cara correge não tava não tava não 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 venceu ai jude ai jude ai jude fica segundo não vai vai tudo bem que isso? vai embaixo vai embaixo também só dois embaixo eu vou subir eu vou subir eu vou subir vai cair mesmo vai cair mesmo vai cair vai cair vai cair vai cair vai cair corre não não vai cair no lado dele vai cair vai cair vai cair vai cair vai cair mas vai cair Vai para baixo! Eu vou aqui Eu vou lá, mano É uma mentira, mano Nosso respawn é esse problema, mano Me dá uma peça Pedra, pedra eu tenho Pedra eu tenho Vem, vem vem 777, mano Ele disse, mano Não vai ser, mano Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser Deve ser Mas não vai ser Desenho Onde é isso? Agora vai ser Vou fazer Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. 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 Boa noite, boa noite.